aqui no mapa. Essa condição ilustra esse sistema. Então vem o calorão, na sequência vem uma frente fria. Isso acontece sempre quando vem essa previsão de chuva. Aliás, essa frente fria deve se formar entre hoje e amanhã. Bora abrir a nossa janela para ver como está o céu aqui de Ribeirão Preto. As temperaturas em algumas cidades. Enguará máxima de 35 graus, Barrinha com máxima de 34, São Simão com 32, Terra Roxa com 33. Está subindo, né? Que isso, gente. 35 graus em Guará. Fernanda, assustadora até, né? Abafado, perigoso, né? Para essa época do ano, pois é. Lembrando que a gente está no inverno. E tem mais algumas cidades aqui, olha só, Cravinhos com máxima de 31, Jaboticabal com 33, Serrano, olha só, 34, Brodowski com 32 graus. E a gente repara também na amplitude térmica, né? Amanhece mais gelado, mas sobe bastante a temperatura ao longo do dia. Em Franca, olha só como fica o dia hoje. Os termômetros chegam aos 31 graus e Franca costuma ser um pouquinho mais fresca, né? 27, 28, chega. 15% de índice de umidade relativa do ar foi a menor do país e hoje continua aí com essa condição. Olha só aqui no mapa, a temperatura máxima deve chegar aos 33 graus. Solzão brilhando, não tem previsão de chuva e essa condição vale para a região toda também, que deve ficar em alerta porque o índice pode ficar abaixo dos 30%. Hoje é isso que a gente vê no mapa, né? Bem quase laranja, né? Amarelo quase laranja aqui na nossa região que indica esse estado de atenção, estado de alerta. E daí valem aqueles cuidados.